Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha para vocês. Esmalte que foi usado na unha da cliente em todas as unhas foi o esmalte da Nath. Opa, caiu meu pincel. Vamos lá. O esmalte da Nath, coleção sem exageros, o nome dele é Conquiste. Agora, lembra que eu ensinei vocês a fazer esse efeito aqui meia de seda? Que foi o verniz da Salon, que é esse daqui. Esse verniz aqui com esmalte preto dentro. Então meninas, agora eu fiz ele com branco, tá? É o mesmo verniz com gotinhas de esmalte branco. Não coloca muito branco e também não coloca muito pouco. Só para dar o efeito dele transparente. Então vamos lá. Essa unha é bem básica, bem simples, mas muitas meninas pediram um vídeo dela. Não precisa passar base fosca para fazer essa decoração, tá? Eu vou passar aqui, fazer uma volta meia lua na unha da cliente com esse esmalte aqui, meia de seda. Só que é agora o branco. Ele dá um efeito bem legal também, meninas, na unha, em cima de qualquer esmalte, para fazer esse modelinho. Vou mostrar para vocês como é que faz a unha de açúcar também, para colocar, como é que coloca a unha de açúcar. Pode colocar aqui, passar por cima aqui várias vezes, que não tem problema, porque ele seca bem rápido, tá? Aqui já vou pegar o palitinho para tirar em volta. A meia... como a unha da cliente é maior, eu estou fazendo a voltinha dele um pouquinho maior. Agora, deixa eu já tirar aqui em cima o excesso. Deixa eu só voltear ele aqui. Prontinho, olha o efeito só que deu na unha, já que deu. Pincel que a gente vai trabalhar, meninas. Pincel fino detalhes, tá? Pincel fininho. Tinta da Nature Colors branca. Deixa eu colocar ele aqui para o lado. Deixa eu virar mais aqui para vocês. Em volta da onde eu fiz o meia de seda, eu vou fazer aqui a voltinha. Com o pincel fino detalhes, a tinta branca. Agora, com esse pincel fino da Kiss aqui, que eu cortei todos os fiozinhos e deixei só uns dois fiozinhos dele, eu vou fazer o xadrezinho, tá? O xadrezinho que vai aqui nesse modelinho de unha. Encosta o pincel e puxa. Molha sempre o pincel. Mais um. Dois. Três risquinhos de um lado. Deixa eu virar mais aqui para vocês verem bem. E três risquinhos do outro lado. Agora, o pincel fino novamente. Tinta branca. Vou fazer uma rendinha. Bem aqui no meio da unha. Do ladinho, vou fazer mais uma. Do outro lado, outra. Dentro, eu vou fazer mais uma rendinha. Agora, eu vou pegar esse meu pincel aqui, se acontecesse o de vocês, vocês só colocam o super bonde, tá? Eu não coloquei ainda. Mas, é normal de acontecer. Eu vou pegar o pincel fino detalhes, que ele é um pouquinho mais grosso, para fazer as bolinhas. Como as bolinhas, elas têm que destacar na renda e nesse xadrezinho aqui, é bom vocês fazer com o palitinho ou com o pincel mais grossinho. Em volta da rendinha, também vai. Em volta aqui, também vai. Aqui em cima, quando acaba o xadrezinho, também coloca as bolinhas. Aqui dentro, a gente vai colocar pedrinhas. Deixa eu só tirar aqui. Vou colocar a tachinha dourada. Colinha que a gente vai usar. Colinha da Kiss. Vou colocar três tachinhas douradas aqui. Essa colinha aqui, tá, meninas, que eu uso para colocar as pedrarias. Deixa eu pegar aqui esse palitinho mesmo. Molho o palitinho na cola. E já pega a tachinha. Meninas, quem viu o meu vídeo, é, quem viu o vídeo da unha de fibra minha que a Tice fez, as minhas unhas já cresceram bastante, até, inclusive, já está na hora de fazer manutenção. Assim que eu fazer a manutenção, vou gravar vídeo para mostrar para vocês, tá, meninas? E vou diminuir ela um pouquinho. Como a minha unha de baixo cresceu bastante, a fibra já foi mais para baixo. Para baixo? Que fala para baixo? Foi mais para baixo, tá? Então, olha só como que ela está. Assim que for feita a manutenção, eu mostro para vocês como que é. E no último vídeo, né, eu falei que eu era destra. Eu não sou destra, eu sou canhoteira. Muitas meninas me corrigiram aqui, mas eu me confundi na hora, tá? Então, vamos lá, meninas. Agora, unha de açúcar. Não precisa passar base fosca. Base fosca a gente trabalha quando vai fazer nanquim e quando vai fazer flor, tá? Eu vou passar, o esmalte já está praticamente seco. Eu vou passar aqui na unha dela do meio, vou passar o verniz, vocês podem passar um extra brilho, uma base, qualquer coisa, tá? Para a unha de açúcar. Mas tem que passar que senão não pega na unha, tá? Aqui a unha de açúcar do potinho é esse daqui. Eu vou virar ele de cabeça para baixo, colocar a unha de açúcar aqui na tampinha e vou virar aqui. Colocando a unha da cliente. Não pegou toda a unha dela, eu vou só pegar aqui um pouquinho da unha de açúcar e vou dar umas batidinhas. Essa unha de açúcar tem todas as cores dela e ela fixa bem na unha, tá? Vou usar esse pincelzinho leque para tirar o excesso do lado. E ela fica bem linda, tá? Aqui. O excesso aqui para tirar é com acetona e algodão mesmo normal, tá bom, meninas? A unha de açúcar aqui já vem nesse potinho, que vocês comprarem lá na minha loja virtual, já vem nesses potinhos e tem várias cores. Tem oito cores lá, bem lindas. Finalizar a unha, meninas, com o protetor da cor, protetor da cor da Big, que é o que eu estou usando. A unha de açúcar, vocês não passam o extra brilho em cima, ela fica assim, tá bom? Por isso que tem que passar a base embaixo para ela fixar bem. Meninas, esses produtos eu tenho à venda, os pincéis, os esmaltes, eu tenho à venda na minha loja virtual, as taxinhas, que é o site da esmalteria neabelasunhas.com.br, tá? O site entrega para todo o Brasil e ainda parcela até em 12 vezes. Então, meninas, deixa eu mostrar aqui para vocês as duas unhas da cliente prontinha. Tá pronto mais um modelinho de vídeo e espero que vocês gostem. Obrigado.